E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente está aqui pessoal, numa linda lavoura de berinjela. Dá uma olhada aqui, coisa mais linda que está essa plantação. Então, aqui pessoal, é uma lavoura que está sendo enrigada no gotejo. Como eu sempre falo nos vídeos para vocês, nunca é utilizado, nunca é posto os adubos via gotejo. Sempre por cima do canteiro, porque as raízes dessa planta, ela fica rente com o solo. Toda lavoura, todas as plantas, ela absorve os adubos, os nutrientes, pela raiz que fica rente com o solo. Quando você coloca o adubo no gotejo, esse líquido vai descendo sempre para baixo. Isso faz que a raiz tenha menos tempo dela absorver esse adubo. Já você jogando por cima, esse adubo, esse adubo demora mais para descer para baixo. Aonde que a raiz vai pegar 100% esses adubos. Dá uma olhada pessoal, que maravilha, que show de bola que está essa lavoura aqui. Aqui tem uma replanta. Uma outra questão pessoal, que a gente quer estar falando para vocês aqui, é sobre essas duas tripas aqui. A brinjela, ela é uma planta que quer bastante água. Ela requer muito líquido. Então, na lavoura de brinjela, é bom sempre estar utilizando duas tripas para ter uma quantidade a mais de água. Uma outra questão importante é a largura do canteiro. Canteiro, mais ou menos, com 1,10. Porque a brinjela, ela solta muita raiz. Diferente de outra lavoura, como a lavoura de pimentão, de pepino e de abobrinha. É uma lavoura pessoal, que está bem limpinha. Não tem trips, não tem ácaro, não tem mosca branca. Está show de bola pessoal. Olha que maravilha de plantação. Uma outra questão que eu quero falar para vocês pessoal, é sobre isso daqui. Isso daqui é a virose na lavoura da brinjela. Começa amarelando como uma deficiência, o ponteiro acaba travando. O uso de evidência é muito bom. Tem que estar utilizando. Mas o aminoácido, para destravar esse ponteiro, é muito bom para isso. E não pode deixar faltar água pessoal. É uma linda lavoura, uma linda plantação de brinjela que está aqui. Logo, logo, começam as primeiras colhetas. Observe que está bem carregado de pequenos frutos aí. Porém, é uma lavoura bem nova ainda. Folha tudo limpinha pessoal. E uma outra questão que a gente quer deixar para vocês aí, é sobre tirar a folha. A lavoura de brinjela é fundamental. Você fazer uma desbrota bem boa. E você manter o pé dessa furquia para baixo, livre de folha. Para poder pegar veneno melhor. Olha só pessoal, que coisa mais linda que está essa plantação aqui. Não tem mosca branca. Não tem ácaro. Não tem tripse. Uma lavoura bem bonita. A altura pessoal, desse canteiro, também, é uma altura bem boa. Já está passando de 60 centímetros. Mais ou menos 70 centímetros de altura. Isso também é bom. É fundamental para o enraizamento. Veja só pessoal, as adubações aqui, de cobertura. Todo feito por cima. Nenhuma é feita via gotejo. Coisa linda pessoal. É uma planta que eu admiro muito. É uma planta que eu gosto bastante pessoal. Olha aí, aqui já tem uns frutos maiores. Isso aqui pessoal, daqui 10 dias, já vai estar colhendo. Deu uma garoa aqui. E deu uma parada. O uso pessoal de Vertimec nessa plantação é muito importante. É uma planta que você não pode deixar faltar Vertimec. E não pode deixar faltar o Evidência. Aqui, já tem uma florzinha caindo. E aí, mais um fruto que está aparecendo. Observe que não tem tripse. Olha só pessoal, que maravilha. É uma planta que exige muita água pessoal. Isso daqui, é devido a algum produto que passou e que quase queimou devido ao sol. Por isso que fazer essa polvilização na parte da tarde é o mais certo que tem. É uma planta também pessoal, que vocês não podem deixar secar. Tem que manter o solo sempre úmido. Nunca deixe secar. Começou a secar, já liga o motor. Já faz a irrigação. Que é o que mais essa planta gosta. Muita umidade. Olha aí pessoal, que maravilha que está essa lavoura aqui de brinjela. Linda, né pessoal? A gente vai ficando por aqui pessoal, mais uma vez. Lembrando todos vocês de qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem nos comentários. Lembrando que a gente vai começar a postar vídeo do nosso dia a dia. Mesmo que não seja da lavoura, vocês podem deixar os comentários do que vocês quiserem em qualquer vídeo. Mas lembrando que o nosso foco maior é sempre a lavoura. Beleza pessoal? Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!